Fala galera, estou de volta para mais um vídeo, demorei mas apareci, eu vi que tem muita gente nova aí no canal, então deixa eu me apresentar Eu sou o Carlos Dias, sou criador de betas e linhagem, atualmente moro em Brasília, Distrito Federal E estou aqui para mais um vídeo, isso aqui vai ser top, vai ajudar muito a vocês Como eclodir cisto de artêmia sem utilização da bombinha? Muita gente me pergunta no canal, me pergunta no Instagram, então bora lá que eu vou mostrar Então galera, aqui eu fui fazer a eclosão dos meus cistos de artêmia como sempre né E na hora de colocar para eclodir, percebi que a bombinha não estava funcionando Como que a gente faz agora né, mas os alivinhos estão aqui, tem que ser alimentado né O ideal pessoal, que a gente tenha um alimento reserva, seja ele micro verme da aveia, micro verme do vinagre Tudo isso para uma situação de emergência assim, é bom a gente ter né Porque agora, como que eu vou fazer né Então, mas também tem a forma de eclodir esses cistos né Sem utilização da bomba, e é o que eu vou passar para vocês aqui Mas antes de ir para a prática, eu quero que vocês levem em consideração alguns pontos Que geralmente dá problema né Às vezes o que acontece, o cisto, ele pega a umidade Aí você vai ter dificuldade de conseguir eclodir esses cistos Mesmo com a utilização da bombinha né Então o que você pode fazer nessa situação Você pega o cisto, coloca num prato, um prato de vidro ali Coloca ele no sol, deixa ali um tempo no sol, uma horinha Espalha ele bem né, num lugar que não tenha vento Que é para o vento não levar o cisto todo Espalha ele bem no prato, deixa no sol ali por uma horinha, duas No máximo meio dia, naquele sol que é para tirar a umidade né Isso aí pode ser que resolva No caso do cisto de ser de má qualidade, aí não tem o que resolver não Tem que trocar mesmo né Às vezes a gente não consegue eclodir e falar Ah, o cisto é ruim, joga fora Não, algumas coisas podem estar acontecendo de errado né Outra situação A questão da água Se a água estiver muito ácida, ele não vai eclodir Eu nunca consegui eclodir com água ácida aqui Eu tive esse problema no meu criatório já E o que foi que resolveu? Comprei aquele alcali né Toda vez que eu ia eclodir, eu colocava uma gotinha para alcalinizar mais a água E isso aí resolveu o problema Essa é a segunda situação que pode acontecer também E a terceira, como eu já falei, é o cisto ruim né Que aí não tem o que fazer, tem que trocar Tem que jogar ele fora e comprar outro melhorzinho Então se você já sabe que seu cisto está legal Já verificou esses três passos aí que eu falei O pH da sua água Já verificou se o cisto não está com umidade Então vamos lá que eu vou mostrar na prática como que eu faço aqui E está dando certo pessoal Aqui eu uso um pote desse aqui De plástico Transparente Prefiro que seja transparente Ele tem um litro né Capacidade de um litro Anticloro Pode ser o anticloro que vocês tem em casa aí Qualquer um Esse aqui eu uso um condicionador de água né Que eu acho melhor Cisto de artêmia Aqui ó E o sal O sal pessoal Pode ser o sal comum mesmo Não sei nem que marca é essa aqui Comprei no mercado aí Sal mais barato que tiver Com o iodo mesmo Não tem problema se for com o iodo Pode ser esse sal mesmo Ele não vai dar problema Então eu pego aqui essa vasilha Coloco água aqui ó Não é água filtrada Não é água mineral É água direto da torneira Que vem da rua aqui Da caixa Aí eu coloco a água Até encher aqui Vou pausar aqui Para desligar a torneira Aí eu coloco a água aqui ó Mais ou menos um litro d'água Aqui o anticloro Coloco uma gotinha de anticloro Eita mesmo Derramou aqui ó Mas tem problema não Aí vocês colocam aí De acordo com as especificações Do fabricante né Segue o que está na embalagem De vocês Aqui é uma gota Para 4 litros Mas aí como tem só um litro Eu boto só uma gota Aí eu venho aqui com o sal Qual a quantidade de sal Coloco uma colher bem cheia Colher de sopa né Bem cheia de sal Vem aqui ó Coloco Misturo 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 bem Foi O sal já foi Não precisa mais Agora eu venho aqui Com o cisto de artemia Para a quantidade que eu tenho De filhotes aqui De alevinos Eu uso essa quantidade aqui ó Eu tenho uma ninhada só Aí eu coloco meia colherzinha Dessa aqui Derramo aqui em cima E misturo Misturo ele aqui Misturo bem Que é para hidratar o cisto Se você tem mais peixe né Mais ninhadas aí Você aumenta a quantidade De cisto Mas para mim é o suficiente né E essa quantidade aqui Eu ainda aguardo Eu uso dois dias Que eu coloco Essa vasilha aqui Num dia No outro dia Já está começando a nascer Aí eu já faço Outra vasilha Separada Eu estou aqui com Com a vasilha Que eu acabei de preparar Agora né Eu coloco ela Aqui em cima Pessoal Aqui tem um lugarzinho Que dá para colocá-la Que é onde pega o sol Né Ele pega o sol da tarde Aqui E fica mais aquecido Né Ele ficando aqui Ele vai pegar mais calor Vai ficar melhor né Que os cistos Eles eclodem melhor No calor E com Por volta de 24 horas A 36 horas Ele começa a eclodir já E por falar em calor Foi um detalhe Que eu esqueci De passar para vocês aqui Pessoal que mora no sul Que mora nos estados Mais frios Também pode ter o problema De não conseguir eclodir Por causa do frio Então o ideal É você colocar um termostato Um aquecedor na água Pode ser em banho maria Ou pode ser até Diretamente mesmo Dentro do pote Para ajudar nessa eclosão Aí Vai acelerar um pouco O processo Vou voltando agora Aqui ao local Que eu deixei as artêmeas Para mostrar para vocês O resultado final Elas estão ali No mesmo lugar Que eu falei Onde pega sol Podem ver aí Que ela pega o sol da tarde Dá uma aquecida na água E olha aí A quantidade de náuplis de artêmea Então vocês veem que dá certo Deixei aí Pegou um solzinho Então eu já vou coletar aqui Eles estão por volta De 35 horas 33 a 35 horas Eu vou coletar Já para servir para os peixes Para eles não ficaram tão grandes E não ficar ruim Dos alevinos comerem Como os alevinos são novos Bem novos Então galera É isso aí Chegamos ao final desse vídeo Espero que tenha ajudado vocês aí Que vocês tenham conseguido Eclodir o cisto de artêmea Que é dado tudo certo Qualquer dúvida que vocês tenham Qualquer pergunta Deixem nos comentários Que eu vou lá responder Tá? Às vezes eu demoro um pouco Mas respondo Dá aquela força aí também Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha aí Se tem alguém também Com dificuldade De fazer a eclosão dos cisto E tamo junto galera Um abraço